Viajantes, estava aqui terminando de ler as aventuras do Lucas, continuando na verdade, porque ele viveu muita coisa lá na Europa, tanto que não coube num vídeo só, né? A gente está aqui de novo para continuar falando com ele e descobrindo um pouco mais de tudo que aconteceu nesse um ano, 14 países aí pelos cantos da Europa e o Lucas Marcatti está aqui então com a gente para continuar batendo esse papo maravilhoso. Bom, e sobre as pessoas que você conheceu, o que você tem a dizer? Poxa, acho que foi a parte mais importante da viagem, foram as pessoas mesmo. Lógico, a parte histórica do continente também por si só fala por si só, mas as pessoas foram que deram um núcleo, digamos, de toda essa aventura. Teve amores, né? Teve um romance durante a viagem que eu encontrei no meio do caminho, né? Encontrei no meio do caminho, viajamos juntos por 10 dias em Portugal, foi algo inesperado, inesperado mesmo. Acho que eu nunca viajei com uma menina na vida, aí vai viajar fazendo uma aventura de bicicleta. Fala, olha, que responsabilidade. Aí teve amigos que eu revi em Portugal, só que o que mais me comoveu mesmo foi quando eu estava descendo. Tinha acabado de sair de Barcelona, aliás, voltando e falando em Barcelona também, em Barcelona eu criei uma família com Argentina, conheci umas argentinas e tinha um amigo brasileiro lá, que me acolheram, nossa, como irmão, assim. Olha, não tem como, não tem palavras pra agradecer o que eles fizeram por mim. E foi um momento também que balançou muito minha viagem, porque eu estava tão bem em Barcelona, tão bem, que eu falei, nossa, será que eu continuo? Porque, assim, que nem eu falei, eu não tinha planejamento. Então, se eu te parasse ali, pra mim já seria uma ótima coisa. Nunca imaginei sair de... Pô, eu viajava daqui da minha cidade até a outra, 30, 40 quilômetros, pra mim isso já era uma vitória, imagina, eu saí lá da Irlanda e parei em Barcelona, já estava pra mim. Só que aí eu fiquei balançado. Aí eu fiquei naquele negócio entre razão e emoção, que é outra coisa que eu aprendi estando comigo mesmo, entendeu? Eu tenho que controlar a razão e emoção, né? Que é um negócio de loucura. É importante você ser um pouco louco às vezes, mas também o lado racional tem que equilibrar, entendeu? Então, só que foi aí que tá, olha que loucura. Então, o que era pra mim ficar em Barcelona, de uma forma tão difícil, eu não fiquei. E no dia seguinte que eu saí de Barcelona, saí pesado, de Barcelona, pesado mesmo, assim, a lágrima, pesado, foi pesado. Eu criei muita, muita amizade com o pessoal lá. Só que no dia seguinte que eu saí de Barcelona, fui acampar, deu uma chuva durante a noite. Sabe aquele negócio, eu não acredito em misticismo, mas sabe como você fala, meu, acho que não era pra você sair, era pra você ficar, mas uma chuva. Acho que foi o único momento que eu tive medo mesmo de ter acampado. Chuva, raio. E eu tava numa floresta, eu falei, nossa. Aí eu liguei pra essa pessoa que eu fiquei em Barcelona. Quatro horas da manhã, ai não, ela me acalmou. Falei, calma, não sei que ela vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Depois da tempestade veio, né? Aí no dia seguinte, aquele lindo dia, aí fui indo, fui indo. Aí do nada, assim, uma pessoa lá na frente, com uma bicicleta, com uns bolsos vermelhos e uma bandeirinha vermelha. Falei, ai outro aventureiro de bicicleta. Aí eu falei, vou lá, com calma. Aí fui passando do lado, era um senhor, um jovem de 70 anos de idade, só isso. Ah, tudo bem, tudo bem. Só isso, tava pedalando, podia parar, né? Aí foi indo, os dois no mesmo ritmo. E sem querer, foi indo junto. Foi indo. Aí a gente parou numa cidade já em Narbonne, eu acho. Aí lá a gente falou, ah, onde você vai? Aí eu comecei a conversar, falando em Portunhol, né? Que ele era Barcelona. Aí eu peguei e falei pra ele em alto, ah, em espanhol. Ele falou, espanhol não, catalã, catalã. Ele falando, dando risada, mas sério. Aí eu falei, meu Deus, porque eles tem muito isso aí. Sim, sim. Aí foi, aí eu falei, não sei o que lá, quer tomar alguma coisa? Ele falou, vamos, toma uma água, vamos, toma uma água. Ele foi comprar, voltou com cerveja. Aí começou, ah, qual o seu nome? Não sei o que lá, a Josep, né? Josep. Catalão. Só que ele tava num outro ritmo meu. Ele falou, ah, mas eu vou seguindo pra tal lugar. E você? Ah, era hora do almoço, né? Hora do almoço. Eu fico aqui, geralmente eu sento, escrevo um pouco, como com calma. Ah, tá bom, eu vou seguindo. Então, tá bom, abraçamos, tchau, tchau. Fiquei lá, comi meu pão, tranquilo. Duas horas depois, saí. Aí na estrada de novo, subindo, sabe aquelas subidas que não é tão íngreme, mas vai longe? De novo, lá na frente. Falei, que queiro, não é possível. Aí um cara de novo, sentado lá na frente do lado, assim. Tinha uma porta em algum lugar. Eu falei, ah, catalã. Falei, ah. Aí eu fui lá conversar com ele de novo. Era ele de novo. Era ele de novo. O que tava fazendo? Ele falou, ah, eu tô sem nada pra comer. Aqui eu achei que era um restaurante, mas não era uma vinícola, mas não tinha restaurante, tinha só água. Daí era domingo, domingo à tarde. Sem nada, Berto. Absolutamente nada. Ainda mais em vilarejo. Nossa, pra você ter uma ideia, eles param pra almoço quatro horas de almoço. É a famosa siesta, né? É verdade isso. E aí eu falei, meu, vamos comigo. Aí ele falou, vamos, a gente acha o próximo campo. Eu tenho o quê, meu, que tu cozinha? Eu sempre tinha um macarrão, coisa, uma sardinha, algo que dá pra fazer. Vamos, daí fomos indo. Aí começou a amizade que se estendeu até Roma. A gente foi junto até Roma, 1500 quilômetros. E, meu, até hoje ele ficou super emocionado, assim, quando ele deixou. Durante, quando a gente chegou na Itália, perto de Gênova. Ali em Gênova a gente conheceu também um indiano, também pedalando. Uma bicicleta super simples, pessoa também sensacional, que tava indo pra Índia. Só isso. Aí foram os três, que é o segundo capítulo do meu livro, que aconteceu tudo por acaso, né? E a partir de Barcelona começou o segundo capítulo, que foi os três bicicleteiros, né? Em menção aos três mosqueteiros, né? Que é eu, o Josep e o Yogi, que é o indiano. A gente seguiu sozinho, nós três juntos. Aí criou aquela trupe. Aí o Josep foi até Roma, que o sonho dele era conhecer o Vaticano, de bicicleta. Ele falou, foi, 70 anos de idade. Foi o primeiro acampamento selvagem da vida dele, que foi com a gente. Na hora de ir embora, ele deu um abraço e todo mundo chorou. Chorou bastante. Levamos ele até a estação, porque daí ele pegou o barco de volta pra Barcelona. Acabou a viagem, eu fui ver ele lá em Barcelona. E aí eu tenho que ir lá ver ele, levar um livro pra ele. E criou uma amizade com um jovem de 70 anos, que mostra que, meu... Só não vai que não quer, entendeu? Dá um jeito. Não tem idade pra realização, né? Não tem idade. Então você tava lá desde o começo, desde 2013, né, estudando inglês na Irlanda. E resolveu seguir caminho. E aí com o inglês você deu conta? Teve que usar outros idiomas nos caminhos? Nas grandes centros é possível falar inglês. As pessoas, pelo menos o básico, elas falam. Nesse restaurante, hotel. Mas nas pequenas vilas, zero. Absolutamente nada de inglês. Então você se vira. É mímica. Você mostra o cantinho de água, que você quer um pouco d'água. A pessoa ajuda, a pessoa ajuda, né? O ser humano é muito bom. A gente acha, a gente vê a coisa ruim na TV, acha que o mundo não é. Não tem nada daquilo. Aquela é 5% que eles mostram pra dar audiência. Mas o mundo é muito melhor que aquilo. E aí você tá em Portugal, isso foi interessante também. Eu tô lá, porra, Portugal, eu falo português. Chegou lá, os pessoal começam a falar rápido. Eu falo, nossa, você tá falando português? Fala devagar, não tem que ver. Então é isso ali, engraçado também. Espanhol, portuñol. Você se vira também, portuñol. Tudo bem que eles têm muito dialeto. Muito dialeto. Então o basco fala de um jeito, catalão de outro. Então é muito dialeto. Itália, a mesma coisa. Dialeto, mas aí você fala no portuliano. Eu morei na Itália em 2014. Eu fiz o Workaway, que é o trabalho voluntário, na Sicília. Então eu aprendi o italiano. Hoje em dia eu esqueci um pouco, mas na época eu tava um pouco já mais na cabeça, mais fresco. Então na Itália eu consegui me virar melhor, né? Pelo menos com o básico eu consegui me virar melhor. Mas aí eu entrei no Adriático, ali no Leste Europeu. Só por Deus. Aí segui no inglês, tentava do meu jeito. Lucas, como você resumiria essa viagem incrível que você fez? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou citar uma parte do livro aqui, que eu acho que resume bem isso que você perguntou. Vamos lá. Loucura ou razão? Onde está a verdadeira razão ou onde está a verdadeira loucura? Será que um senhor de 70 anos de idade pegar sua elrocinante e sair de estrada fora seria considerado loucura? Ou ficar estagnado e sucubir ao fim da vida, esperando a morte chegar, por isso que já tinha 70 anos de idade, seria essa loucura? Ou o fim da vida seria a razão para essa loucura? Né? Segundo o senso comum. De se jogar sozinho em estrada fora. Enfim, Don Quixote, ou melhor, Don Joseph, me provava dia após o outro que esse senso comum da realidade, atribuída pela razão, às vezes nos confunde e nos afasta de coisas simples e sonhos. E ele me trazia esse equilíbrio entre razão e sonho, entre loucura e realidade. Então, acho que resumindo bem essa aventura, acho que foi isso. Foi eu, acho que eu constatei e senti por mim mesmo que existe um equilíbrio na vida, entre razão e loucura só em realidade. Bom, viajantes, essas foram as informações, as experiências do Lucas, né? Durante todo esse período que ele ficou na Europa de bicicleta. Se você ainda não acredita, eu não acredito nisso ainda, já gravamos dois vídeos, aqui batemos um papo bem extenso, e eu até agora não acredito que ele fez tudo isso. É, assim, uma coisa surreal. Na minha cabeça, de pessoa sedentária, que não consegue subir uma escada, ainda não consegui assimilar essa informação toda, toda essa aventura que ele viveu. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, comenta aqui embaixo se você faria isso, ou se você tem algum amigo que seria capaz, né? Como disse aqui o Lucas, basta querer e muito. Bom, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as novidades da CBN Campinas, manda um e-mail para você participar aqui, já foi para algum lugar legal, quer dividir com a gente? semescalas.com.br e acompanhe as pílulas do programa no 99,1 FM. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho